Júlio, primeiro quero agradecer o mais de vocês, saibam do meu coração, não sou candidato a prefeito do Angelino, mas estão no meu donação. Queria dizer para vocês o seguinte, a ideia de escrever um mínimo, no meu caso, foi colocar no papel uma experiência prática que eu vivi após estudar filosofia, mas ele está escrito de uma forma mais jornalística do que procuraram, então não é tão difícil de vocês verem, por ser filosofia, porque falar filosofia, todo mundo acha que é o fim do mundo, não é, filosofia é meramente a busca da sabedoria. Eu, na faculdade, eu conheci um mestre espital de filósofo chamado Nietzsche, o Nietzsche ele morreu louco num hospital e nesse hospital quem trabalhava era o Freud, vocês devem saber que é o pai da psicanálise. E o Nietzsche, ele dividia o cérebro da gente em consciente e inconsciente, só isso, o Freud veio depois e colocou o subconsciente, id, eg, super ego, mudou tudo. Mas, pra vocês terem uma ideia, eu, a ação, chamado Bulgerman, que é o super-homem do Nietzsche, e o Nietzsche prega que todos nós temos condições de ser o super-homem, e é isso que eu coloco ali, que eu pratiquei isso, eu fui pra sala de aula, fiz um monte de coisa na minha vida, tudo pra testar os super-homens que existiam dentro de Nietzsche. Que nada mais é o seguinte, pra vocês terem ideia, é uma concepção simplista, né? O Nietzsche, ele entendia que o consciente era como se você estivesse no mar, num barquinho e com uma lanterna. O consciente é só aquilo que você conseguiria enxergar com aquela lanterna. E o inconsciente era todo o oceano, pra vocês terem uma ideia, quer dizer, a gente acessa no nosso cérebro uma coisa pequena, entendeu? E o inconsciente é onde tá tudo guardado. E o que que o Nietzsche, ele defende? Ele defende o seguinte, que se a gente tiver no chamado estado de arte, a gente consegue acessar o inconsciente. Por isso a gente vira o super-homem, tá? E eu vou dizer pra vocês que todos vocês são super-homens aqui. Quem já não teve numa rodinha, conversando com os amigos, e de repente começa a fazer um discurso e lembra lá de trás, quando era criança, e fica inflamado, e fala, e defende tese. Não aconteceu isso com vocês? Todos vocês. Nesse momento, você tava naquilo que o Nietzsche dizia, estado de arte. Ou seja, nesse momento, você foi super-homem. Então, qual que é a grande lição do livro? É o seguinte, busque em você aquilo que é a sua arte. Se você estando em estado de arte, praticando a sua arte, você vira o super-homem. O Wesley, por exemplo, quando tá cantando, né? E Ciro, Gaia, os advogados aí, que eu tô advogando, quando, né? Dentro da estrada de arte, vira o super-homem. É isso aí, gente. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Eu espero que vocês todos, daqui a um ano, vão estar aí desenvolvendo o seu próprio super-homem, né? É melhor. Viver que super-homem que vive dentro de você!